Fala minha galera, boa noite, boa noite Depois de eu fazer um vídeo lá dentro dos matos hoje né Agora eu estou fazendo um aqui na beira rio galera Soltaram o composto aqui né Isso aí foi, passou aí no jornal Que abriu a composta aqui de Tubiara, da usina E o negócio encheu viu, vou mostrar pra vocês aqui como está cheio o rio Hoje que eu estou vindo agora né Que estou vindo aqui Pra mostrar pra vocês, está subindo a água, está subindo galera, está subindo Show de bola, desde já muito obrigado aí pelo carinho Né É, assista o vídeo anterior Eu fiz um vídeo lá dentro dos matos, dos capim Já fora de Tubiara Ficou legal Deixa lá seus comentários Beleza E agora eu vou mostrar pra vocês aqui como está cheio o rio Está até já ó Subindo já na calçada Acompanha galera, deixa seu comentário, deixa seu like Abraço pra todos vocês aí Que estão inscritos no canal É, acabei de chegar aqui Eu estava lá na Sorriso Goiás né Fazendo um procedimento lá nos meus dentes Quero deixar aquele abraço aí também aí Pra o dentista aí Né, o doutor aí que me atendeu E hoje mesmo ele já me falou que Já se inscreveu também aí no canal Aí da Sorriso Goiás Olha o meu sorriso como é que está diferente agora Ah Ah Eita Ficou la hora hein Ó Show de bola Valeu meu guerreiro Muito obrigado Aí Né Pelo cuidar dos meus dentes Tratamento aí Todos vocês E Pela atenção Por tudo E obrigado também por se inscrever no canal E acompanhar meus vídeos Deixa aí seu comentário Deixa seu like Sorriso Goiás Né Lá em cima na Avenida Santo Dumont Então vou mostrar pra vocês aqui Como é que está aqui o rio Paranaíba Olha aí galera Itaba Renta E está subindo A cada vez Ó Os pescadores Aproveitando pra Pegar uns peixes Porque aqui agora vai ter peixe Olha como a água está subindo aqui Ó Essas plantas aqui Tem mais ou menos uns 3 metros de altura A fundura que está isso aqui Tem uns 3 metros de altura Olha a água aqui onde já está Ó Sensacional Sensacional Top demais hein E está subindo cada vez mais Ó Lindo hein Aqui tem uma diferença Que De muita cidade A diferença daqui Da composta daqui É de muita cidade Tipo a de Jiquié Na Bahia A cidade fica baixo Fica bem baixo E aí quando abre a composta lá de Jiquié Sai inundando a cidade inteira Aqui já é diferente Olha aí a água Olha como ela está subindo aqui Né Em Jiquié Que nem inundou muito lugar aí O Batam O Itabuna O Itabuna O Baitaba A brisa composta Saiu inundando todas as cidades Já aqui em Tubiara Já é diferente Aqui é diferente A água composta está de boa E a água só subindo E aproveitar a oportunidade Deixar aquele alô aí Aquele abraço Para a galera aí da Bahia Descendo aí para o Jiquié Jaguacoara Itacoara Santo Inês Cravolândia Toda a galera de Ubaíra Né A galera de Ubaíra Jiquiriçá Mutuípe A galera de Laje Aquele abraço Fazenda Capim Também aí na Fazenda Cariri Alô meu amigo Cravinho Aí no seu Pesca e Pague Aí é um grande Pesca e Pague Show de bola O Pesca e Pague do Cravinho Aí na Fazenda Capim Show de bola Está subindo Está A água está Invadindo já a calçada Abraço para toda a galera aí De troncamento também De Laje Santo Antônio de Jesus A galera de Valença Mandar aquele abraço aí Para o meu guerreiro aí No Morro de São Paulo Aquele abraço Alô Tiquim Aquele abraço Carlito e Tiquim Dupla aqui de Tuiara É Carlito e Tiquim A água está subindo Ela pode subir A água A água Não vai É Afetar em nada A cidade Não vai afetar em nada É diferente de muitos lugares Quando solta Sai inundando tudo É complicado É complicado Abraço para a galera De Tuiara Galera de São Paulo Galera de Cachoeira Dourada São Aí de Buriti Alegre Galera de Morrinhos Aquele abraço Bom Jesus de Goiás Aquele abraço também Para vocês aí AutoVip Alô a galera do AutoVip Aquele abraço Galera da MacGeral Aquele abraço Para os meus amigos da MacGeral Também aí A galera da Corteva E a água vai subindo Bom demais Isso aí galera Está escuro Ainda deu para pegar aí Essas plantas aqui Tem mais de 3 metros De altura Esse pé de engar Então já está cobrindo Está cobrindo Já o Já o chifre Delas aí Olha aí Deixar aí Registrado Temos que registrar Esses momentos Porque Segundo eu fiquei sabendo Que já tem mais de 10 anos Que fizeram isso Mais de 10 anos Manda um abraço aí Para a repórter Neirian A Neiria Abraço Alô Elielma Aquele abraço também Para Elielma Está acompanhando aí Todos os meus vídeos Minha fã de carteirinha Elielma E tome subindo água Está subindo Mostra aqui Essa parte Mostra aqui Essa parte Quando a gente está aqui Está lá embaixo Essa água Quando está seco Fica lá embaixo Olha a altura Que está Top Olha a altura Que está aqui E aí vai Agora Agora vou aqui Na rua Calçadão Ver como é que está O movimento Feirão de carro Ali galera Feira de carro Olha lá Show de bola Feira de carro É o feirão Aí o Aquila E aqui a Avenida Beira Rio É Movimento Aqui a nossa Avenida Beira Rio Show de bola E aí E aí E aí Valeu galera Forte abraço Não se esqueça De deixar seus comentários Seu like